Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Aqui quem fala é Jean Cimei. Tudo bem? Eduardo Brasil falando. Oi, aqui é a Delvão Oliveira, salve. Você, ouvinte, ou mamífero, ou terráqueo, nós estamos direcionando a conversa para você que é a pessoa mais importante do escritório de advocacia. Não é você secretária, não é você advogado sócio ou advogado que está há seis anos, não é você que está preparando a copa, é para você estagiário, para você que move esse escritório, você que sonha com a greve geral dos estagiários que vai parar na nação. É para você que a gente dedica esse programa de hoje. Hoje, cada um de nós, dos apresentadores, a gente vai contar as nossas agruras de estagiário, o que a gente vivenciou, aquela angústia de não saber a nossa natureza jurídica, se você estagiário é um resnulhos ou um semovente, tudo isso a gente vai discutir no programa de hoje. Começando a nossa discussão, Eduardo, o que você passou como estagiário? É, esse é um tema muito relevante, volto a dizer, como você está tocando no assunto, o estagiário é o que move a nação, é o que move o histórico de advocacia, é o que move tudo. é, como qualquer um bom estagiário, já servi muito café, hoje em dia, pelo politicamente correto, nosso escritório não aceita que estagiário sirva café, mas eu servi a vida inteira café. A gente até permite que o estagiário tome café do escritório. Eles tomam café e expresso ainda, expresso, café é alto gabarito da nossa empresa. Mas já fiz tudo como estagiário, ou melhor, quase tudo, né? Já, deixa que aí, é uma outra, uma resenha de bar, eu já servi café, servi como estagiário voluntário, eu tinha um carro top, ganhei de presente um carro top do meu pai, e é da Belen Anindeua, Belen Anindeua aqui do lado de Belen do Pará, uma comarca vizinha, mas estagiava voluntariamente, deixava o carro lá, lindo, maravilhoso, mas quando chegava pra, adentrava o fórum civil Anindeua, virava o estagiário. E aí tive muita experiência, eu guardei muito livro, arquivei muito processo, servi muito café, com muito orgulho de fazer passagem, que eu acho que isso, pra deixar claro, não é demérito, ao contrário, é uma passagem, é um aprendizado, e aprendi muito. Só um instantinho, pra quem não é do Pará, pra mentalizar Anandindeua, mentalizem diadema, é a mesma coisa, continue. Ia pra diadema, e aprendi muito com o doutor Raimundo Chagas, foi juiz de direito, hoje é advogado, aposentado, juiz aposentado, no qual me deu a oportunidade de ser no meu primeiro estágio, estagiei por um ano e meio voluntário, voluntário mesmo, pra aprender, ia de carro, quando a gasolina não tinha dinheiro pra gasolina, o carro era bom, mas não tinha dinheiro pra gasolina, ia de ônibus pra Anandindeua. Aprendi muito a questão, entrei primeiro no gabinete civil, então enumerei processo, liga, aprendi muito, aprendi até, me deu com tempo autonomia pra fazer alguns despachos, simples, obviamente supervisionado, alguns nem tanto, aí só assinava, mas com tempo fui ganhando confiança. mas foi uma fase muito importante da minha vida, que é uma fase de formação, nesse momento, mais do que o dinheiro, mais do que a remuneração, é a formação. E brincadeiras à parte, ser estagiário, pra quem quer ser advogado no futuro, o grande conselho que eu digo pros estagiários, não estagiei apenas em órgão público, estagiei em algum estado de advocacia, porque você vai ganhar uma outra vivência, mesmo que um dia que você queira ser um magistrado, um procurador da república, um delegado, um agente, qualquer coisa do tipo, passar pro estagiário de advocacia, eu acho muito importante pro estagiário na sua formação. Adel, e tua experiência aí? Bom, a minha experiência como estagiário, 99% do tempo em que eu fiz estágio, foi em algum escritório de advocacia e em algum outro órgão. Eu estagiei tanto em jurídico interno de empresas aqui em Belém, como também em alguns escritórios de advocacia e mesmo em órgãos públicos de advocacia na AGU. Então, foi uma experiência fantástica pra essa perspectiva da advocacia, mas também pra conhecer um pouquinho da realidade dos tribunais do órgão de modo geral. Como vocês já falaram, o estagiário é totalmente indispensável, nenhum escritório, nenhum órgão público sobrevive sem estagiário. Eu me lembro quando na faculdade que um professor, que é procurador da Fazenda Nacional, falou isso, falou assim, ó, vocês sabem que nenhum órgão público funciona sem estagiário, né? Se não tiver estagiário, o órgão público para. Na época eu achava que ele estava brincando. Logo depois eu entendi que realmente é a verdade. Então, o estagiário é um corpo absolutamente indispensável pra qualquer órgão público ou também empresa privada, né? Como é o caso do escritório de advocacia. Então, antes da gente contar algumas experiências aqui, nossas, né? O que a gente queria é deixar muito claro pra você que tá ouvindo, seja você estagiário ou não, advogado, se quer ser da área jurídica, é que a gente tem todo o respeito, o carinho, né? No nosso escritório, pelo menos, a gente escolhe os estagiários a dedo, né? A gente faz seleção, mas antes de tudo a gente escolhe aqueles estagiários que a gente sabe que tem comprometimento, né? E tem capacidade técnica e querem agregar pro escritório e crescer pessoalmente também. A gente sempre faz questão do sócio, o estagiário passa pela posição seletiva, mas o sócio faz questão de conversar com o estagiário olhando nos olhos dele ou dela pra ver a importância e se ele entra no escritório, ganha um time, ganha a nossa camisa de futebol do nosso time que estamos em viagem. Exatamente. E pressupõe que o estagiário é mais novo, a gente coloca ele no meio de campo ou na lateral. Pra correr, tem que correr pela gente. Pra lateral. Vamos começar aqui, então, a contar nossas experiências pelo estagiário mais antigo, quer dizer, aquele que foi estagiário há mais tempo aqui, que é o doutor Jean Cimé. É, quando eu comecei lá, talvez, na Constituição de 46, não, tô brincando. É o nosso old man. Exato, eu estagiei, eu fiz ao contrário do sugerido pelo meu sócio Eduardo, e eu estagiei em órgãos públicos, eu estagiei na PAJ, em São Bernardo do Campo, e estagiei na Procuradoria de Assistência Judiciária, eu fazia parte penal. Éramos oito estagiários e três computadores. Perfeito. Então, as peças eram feitas na mão e depois digitadas numa velocidade a toque de caixa. E eram três impressoras matriciais. Ótimo. Que quando ligadas todas, simultaneamente, faziam um barulho ensurdecedor na sala onde a gente dividia estágio. E eu participei por algumas experiências interessantes na área criminal. Foram importantes o suficiente para eu nunca mais tocar nessa área criminal. Tem algumas situações engraçadas, outras não tanto, mas teve uma que nesse momento me fez, no segundo ano da faculdade, quase no final, me fez pensar se continuaria ou não na profissão. A procuradora com quem eu trabalhava me pediu para mandar uma carta para um defendido, para um violador. Exatamente. E aí, o que acontece? Ele veio até o fórum e conversou com ela. Esse senhor tinha sido acusado pelas filhas de estupro. Ele estuprou as duas filhas durante boa parte da infância e adolescência e somente houve apresentação da denúncia quando a filha mais velha atingiu 18 anos. O processo tramitou, ele foi condenado em primeira instância, a segunda instância foi mantida e houve a decretação de ordem de prisão. E ela, até então eu não sabia dessa história toda, eu só fui incumbido, manda a carta para o fulano, pede para ele vir aqui, o que foi que eu fiz. E eu participei da reunião em que ela teve com o assistido. E o que ela disse foi, olha meu senhor, o senhor já está com 64 anos, o senhor está com mandado de prisão, o senhor já cumpriu pena por algum outro motivo que eu não me recordo qual, fuja. Pegue a roupa da sua... A procuradora falou. Não volte para casa, porque a polícia vai cumprir o mandado. Se você entrar na cadeia, na sua idade, com a sua condição de saúde, você não sai vivo. Fuja. E eu acompanhei, com o olhar, esse senhor saindo do fórum. E fiquei pensando, rapaz, ele estuprou as duas filhas durante anos. É só pedir. E eu fiquei com isso na cabeça. Será que eu peço para um policial? Policial, cheque o RG desse cidadão. Vê se ele não tem ordem de prisão. Exatamente, mas eu era estagiário da assistência jurídica, do PAJ. Eu defendia ele. Nesse momento, eu fiquei numa dúvida monstruosa e consciente da minha função ali dentro, como estagiário, está à defesa daquela pessoa. Eu não podia acusá-lo, não podia prejudicar o meu cliente, que não era meu estagiário. Tempos depois, eu saí da PAJ. Fui para o Cível, depois para o Tributário. Mas foi uma situação que efetivamente me marcou para o resto da vida. Isso aconteceu em 2000. Perfeito. Faz 19 anos. Mas ainda assim, a sensação me marca. Duas coisas que me fazem pensar. Começar tarde, advogar, pela tua idade de 2000. Estagiário, alguma coisa está errada. E a segunda, que foi a tua primeira lição de estagiário, que tu levou para a vida como advogado. Tu teve que tomar uma decisão em defesa de um cliente ou de um assistido, no caso. Fantástica a tua experiência. Eu tive uma no criminal. O doutor Raimundo Chagas, o mesmo juiz, magistrado, na época, ele veio para a capital. E eu era um bom estagiário, eu acho. Voluntário, né? Me levou. Eduardo, quer comigo para a capital? Vamos. Opa, saí de pegar meu ônibuzinho para a Ananideu, a Barra de Adema. Fui para a capital. Justiça criminal. Primeiro dia lá, reconhecimento facial. Aí chega cinco cidadãos para reconhecer. Tem uma estrutura aqui, ele entra, fica numa salinha e você fica atrás de um espelho vendo, né? Magistrado com a pessoa que está identificando e o estagiário estava lá. Quatro anos não tinham nada. O quinto que foi sendo identificado tinha uma tatuagem de uma aranha no rosto. Aí nos áudios eles falavam assim, olha, tinha uma tatuagem. Botaram quatro pessoas que não tinham tatuagem no rosto, um que tinha tatuagem no rosto. Eu falei, é aquele. Ela apontou o cara, o cara realmente saiu. Agora eu fiquei pensando, isso me marcou também. Por que não botaram quatro pessoas tatuadas pelo menos? Para ela identificar, porque ela identificou pela tatuagem, mas será que aquela tatuagem era aquela pessoa? Foi a reflexão que eu tive. O que estava no processo falava tatuagem, não tatuagem no rosto. Vai que os outros tinham tatuagem também. Não, mas falava no rosto, eu não falava qual tatuagem. Aí só colocaram aquele cara. Aí eu falei, nossa, é a vida que segue. Tive várias experiências com estagiários. Estagiário na Procuradoria, de execução fiscal. Aprendi muito a parte tributária. Ou não, né? Não sei se isso é alguma coisa. Mas na época eu aprendi alguma coisa. Tudo sobre a lei de execução fiscal. A lei 6.830, salva o melhor juízo. E foi um momento da minha vida marcante. Porque você faz amizade, você aprende. Você aprende a hierarquia de trabalho, que é fundamental. Eu acho que a hierarquia... Hierarquia, disciplina. Disciplina, estagiário. Prazo. Prazo. Prazo, aprender comigo. Eu acho que... E eu gosto de trazer o estagiário para entender um pouco a advocacia. Entender o negócio. A gente não só fazer prazo, não só... Que é importante. E estar em um momento único. Ter tempo de estudar, né? Sim, claro. Ter tempo de ler livro. A primeira pergunta para o estagiário é você ler livro. Sim. Eu acho que tem que ler. E não só ler Google ou anotação de caderno, um resumo que o colega faz, né? Também. É, que o pessoal da frente faz e passa. O pessoal da frente faz e passa. Às vezes faz apostilado com o nome do professor. Isso. A foto do professor, entendeu? Então, mas tem que ler livro. E a tecnologia hoje prejudicou muito as operadoras de xerox. Porque antigamente o caderno era copiado. Exato. Agora a pessoa faz na nota do celular e manda pra todo mundo. A fotografia também. Você vai ao fórum, o estagiário bate tudo no celular. E eu dou aula, as pessoas tiram foto. Foto do quadro. Isso eu acho ridículo. Foto do quadro. Não se dá o trabalho de copiar a matéria. Exatamente. E agora quando você evolui na carreira, você vira o quê? Estagiário de segundo nível. O que é o estagiário de segundo nível? Aquele que tem o AB. Estagiário com carteirinha de ordem, ele já chega grande. Você não, tem carteirinha da OAB. Lá no cível do escritório tem uma hierarquia que existe o estagiário chamado estagi-boss, que é o estagiário mais antigo. E os outros são os estagiários e estagiários. São os estagiários do estagi-boss. Que eu vou nomear aqui e mandar um grande abraço para o estagi-boss do escritório, Gabrielzinho Pereira. Exatamente. Mas olha, isso, a hierarquia de você ser o estagiário mais velho é uma alegria. É uma alegria. Eu já fui. Eu já fui também. É uma ascensão na carreira, meus amigos. É uma ascensão. Eu lembro que em São Bernardo eu fui estagiário na prefeitura. Saiu quase uma sumidade. Sim, você tem um poder lá dentro. Eu lembro que na prefeitura de São Bernardo eu estagiei três anos, do terceiro ao quinto ano. E durante o quarto e quinto ano eu era o estagiário mais novo durante o terceiro ano, eu era todo mundo do quinto ano e eu do terceiro. Virou e eu era o único do quarto ano, todos os demais do terceiro. Eu era o estagiário, o estagi-boss. O estagi-boss. E aí eu poderia influenciar, porque assim, quando eu era estagiário a gente tinha três dias de diligências fora e dois dias internos. Eu escolhia o dia principal, que era o mais cobiçado, que é a quarta-feira para São Paulo. Olha o poder. Olha o poder. Porque tinha uma estratégia estajarial nessa estrutura. Na quarta-feira a prefeitura de São Bernardo, onde estagiava, enviava um carro oficial com estagiários para fazer diligência nos processos. Se a prefeitura tem muitos processos fora do tribunal. E por que quarta-feira? A quarta-feira ia, você ficava uma hora de deslocamento no carro entre São Bernardo e São Paulo. E não tinha tanto celular, não tinha tanta internet assim. Não tinha smartphone. Então o que você podia fazer em uma hora? Nada. Por que quarta-feira é o dia mais cobiçado? Uma hora faz muita coisa, tá? Mas continua. Faz, faz. Quarta-feira em São Paulo é o dia da feijoada. Então eu saía da faculdade de manhã, comia feijoada na hora do almoço e ia dormindo entre o estágio e São Paulo. Porque você estava com a beira. Eu não tinha nada para fazer. Era uma bela sexta. Era uma bela sexta. E era interessante o seguinte. Como eram veículos municipais, tinham os motoristas do município. E eles se reuniram num espaço que só tinham homens. Era um ambiente eminentemente masculino. Que não era proibitivo de entrada de mulher, mas pela... A natureza jurídica dele. É. As estagiárias para se proteger não entravam. A faculdade estava em casa, né? E aí os estagiários, os homens, a gente entrava todos. Todos bebiam. Inclusive os motoristas. Os motoristas. Toda vez a gente saía, o motorista tomava duas nozinhas de pinga e pegava a rodovia. E eu não fazia. Mas tinha estagiário que tomava também. Dos outros setores. Eu não vou citar os nomes, as pessoas hoje se destacam na sociedade paulistana. Mas tomavam também. E saiu. E era excelente. Fantástico, fantástico. E tinha... E é engraçado que em São Paulo, no centro, tinham vários lugares forenses. E tinham algumas mulheres se vendendo. E alguns estagiários iam cobrar preço. Iam cotar preço. Para fazer a cotação da semana. Mas era um negócio... Pesquisa de mercado. Exatamente. Para o chefe. Não sei. É melhor não entrar em detalhe, né? É melhor não entrar em detalhe. Mas assim, tinha todo esse folclore da vida do estagiário. É fantástico. É uma carreira... É o início de uma carreira, de uma vida. Então, é onde as pessoas ganham o amor pelo direito, pela advocacia. E também, às vezes, ganham algumas desilusões, né? Às vezes, ele é um momento que fala... Poxa, não é aquilo que eu quero para a minha vida. Então, é um momento muito importante. O estagiário tem que ser tratado com a sua devida importância. E, ao mesmo tempo, eu digo para a geração mais nova. Aprendam. Aprendam a submeter as regras, a hierarquia. E, ao mesmo tempo, valorize a sua importância. Tem que aprender. O estagiário não existe para brincadeiras à parte, para ficar só servindo café. Pode até servir café, é brincadeira. Tem que ser peda folclórico. Mas é para aprender. É um momento de aprendizado mesmo. Um negócio que você tem que ter o tempo para estudar. Essa questão cognitiva que você vai aprender lendo, aprendendo fazendo peça, aprendendo com o chefe, com o advogado júnior que está ao seu lado, com outro estagiário, com outro estagiário de outro escritório. Aprender ir no fórum, conhecer as pessoas, conhecer os órgãos públicos. É um momento que você está abrindo um leque. Geralmente, já é em regra, são estagiários novos. Eu já estive em um estagiário, que hoje é nosso colega de profissão, que ele começou com 60 anos. Foi meu estagiário. Mas, em regra, são pessoas que, inclusive, dava muito mais valor pela idade que ele passou. Foi um estagiário de primeira linha, como diz a filosofia. De primeira... Triple A, né? Mas é um momento que geralmente são meninos ou meninas de 18, 19 anos, ainda muito jovens, adultos jovens de 20 anos, que ainda têm um futuro muito grande, escolhas, acertos na vida. Então, é um momento que tem que ser tratado com muito carinho, inclusive pelos chefes, pelos próprios advogados júniors, para não causar desilusões, às vezes, desnecessárias. Às vezes, a amargura de um profissional pode contaminar ou influenciar a carreira de um outro que, necessariamente, não tem. Então, você está ajudando a modelar um profissional, né? Então, é muito importante essa responsabilidade também daquele que está lado a lado com o estagiário, para tentar passar uma cultura adequada. Sem sombra de dúvida. Então, eu acho fundamental. Até hoje, nós somos estagiários. Eu sirvo café para o nosso estagiário, brincadeiras à parte. A gente é eternamente estagiário, porque eternamente a gente está aprendendo com alguém, né? Você nunca deixa de ser estagiário na vida. Só muda o rótulo. Você vai no fórum, ainda que se precisar, tira, desentranha as folhas dos processos físicos, junta de novo, vai no balcão do fórum, pede a juntada, pede ofício, isso continua. A vida inteira. E você tem que aprender e dar a cara a tapa. E você vai apanhar de mão grande, de mão aberta na cara? Vai, vai. Vai tomar indisponibilidade de magistrado, magistrado mais afável, magistrado mais grosso. Mas isso é um grande preparativo para a vida. E o momento do estágio, você tem todo esse desenvolvimento, e você comentou do futebol, o estagiário tem um momento do gol, que é o momento em que ele vai para eliminar. É aquele, você vai despachar a eliminar. É aquele momento em que você recebe do seu advogado a bola na frente do goleiro. Está só você e o goleiro. Você só tem que fazer o que você precisa. Aquele é o seu momento de brilhar. Quando você vai para o fórum, com a petição na mão ou já digitalizada, e com a regra, consiga eliminar. Dê o seu jeito. E é esse momento em que você, estagiário, tem que brilhar. Vai falar com o diretor do cartório, vai falar com o juiz, vai encher o saco de todo mundo, mas consiga se eliminar. Consiga a certidão positiva que vê de negativa. consiga eliminar, hoje o pedido de tutela provisória de urgência para conseguir a separação de corpos, a sustação de protesto, mas esse momento e a satisfação de ligar para o seu escritório dizendo eu consegui eliminar, poucas coisas na vida do estagiário tem esse mesmo brilho. Conseguir eliminar é algo melhor que a sentença. Muito melhor. Muito melhor, que a sentença independe de você, porque está lá no processo, você trabalhou um pouco, mas não tanto, mas eliminar é um negócio lindo, é um negócio fantástico. Eu imagino, não tem exatamente uma vida muito plural nos esportes, não sei exatamente o melhor dos futebolistas, talvez seja o pior deles, mas eu imagino que a versão do gol para a vida do estagiário é eliminar. Tiro duas conclusões, uma assertiva, com certeza, melhor futebolista você não é. Isso aí, não tenho dúvida, não dá para titubear nisso daí. No resto, eu chancelo no que tu fala e digo para você, estagiário, que está nos escutando aqui nesse falatório FB, siga em frente, levante a cabeça, aprenda, aprenda muito. E outra coisa, o meu sonho, eu tenho dois sonhos na advocacia, um dia eu vou contar o outro, hoje eu vou contar um, é participar do grupo de WhatsApp dos estagiários, porque o que corre ali de meme sobre o chefe, sobre o escritório, sobre terceiros, é coisa, deve ser coisa única. Então, fica o meu pedido para o nosso estagiário, é, demissão geral, é greve geral, fica o meu pedido para os nossos estagiários que trabalham diretamente com a gente, me coloque por um dia num grupo de WhatsApp de vocês, que isso aí, vocês vão fazer o seu chefe, e o seu boss ganhar talvez aí um ano de glória, tá? Eu quero concluir dizendo o seguinte, a função do estagiário, né, quando o acadêmico de direito se coloca, se disponibiliza, decide ir fazer um estágio, muitas vezes é a primeira experiência profissional, muitas vezes é a primeira experiência profissional que ele vai ter, ele está também se colocando numa postura ativa, que é uma postura totalmente diferente daquilo que, até o momento em que ele começa uma atividade prática, um estágio, ele está acostumado, que é uma postura passiva, em sala de aula, sentado, ouvindo ali um professor falar durante cem minutos, às vezes mais, né, e aí ele pode simplesmente adotar essa postura passiva, quer dizer, só ouvir, não se relacionar, não corresponder de alguma forma àquilo que até então é o papel dele, que é ser o aluno, que é ser, portanto, alguém que vai escutar, né, e em toda atividade de estágio, seja um estágio no escritório de advocacia, no órgão público, ou mesmo um estágio obrigatório na faculdade, no núcleo de prática jurídica, o aluno precisa ter uma postura ativa, ele precisa participar do processo, então isso é uma coisa muito importante e fundamental, porque faz com que a pessoa teste os limites dela, tanto os limites de conhecimento, como também os limites de sociabilidade, como também os limites de perseverança, né, então essa atividade do estágio, para além de ser absolutamente importante para as instituições, para os órgãos, é muito importante também para o estudante, para a pessoa, então fica a minha recomendação para que quem está na faculdade de direito procure o estágio, procure um estágio obrigatório, se não conseguir eventualmente um estágio não obrigatório, um estágio externo, porque é absolutamente fundamental. O momento de errar, em que esses erros não terão consequências tão trágicas, é no momento do estágio, então é melhor você começar e se dispor a errar e atestar nesse momento, é imprescindível o estágio, para você entender principalmente o processo, eu vejo muitos alunos comentando, olha, mas eu acho o processo civil abstrato, como que o processo civil, o tributário que eu leciono eu entendo, porque a grande maioria das pessoas só tem contato com IPTU e IPVA, mas o processo não tem nada mais prático, mais palpável. Concreto, né? Exato. Existem outras coisas mais palpáveis na vida. Exato, tem, tem, mas na vida jurídica do estagiário, o que ele precisa é isso, ele precisa dessa concreção, dessa proximidade com a vida real do estágio. faça estágio, você estagiário é muito importante, mas você só vai se tornar advogado efetivamente, quanto melhor você se empenhar. E o ponto que eu normalmente comento em aula, você tem que sair da faculdade se sentindo advogado. Isso só vai acontecer, isso não acontece com o AB na mão, acontece com o sentimento de você está preparado, eu estou preparado, para tudo não, mas eu sei buscar a solução. Exatamente. Pelo menos sabe o caminho que tem que percorrer. Exatamente. É fundamental, o Jean tocou no assunto também fundamental. O Adeu também tocou, é o preparo, o momento que o estagiário ou o estudante mais tem para se desenvolver em termos teóricos também, é durante a faculdade, são cinco anos de curso, então eu aconselho, leem livro, leem, leem mesmo, e vão para a prática. Só quando você faz essa intersecção entre a parte teórica do ensino do professor, com a tua leitura, com o teu estudo de precedente, de jurisprudência, aliada a uma prática forte, é que com essa intersecção é que você vai ter uma linguagem ou vai se tornar um profissional preparado para o mercado, ou pelo menos mínimo para ter condições, porque fora isso vai ter todos os outros fatores que a gente já discutiu aqui em programas anteriores, sobre gestão, sobre negócio, então é só um indício, detalhe importante, parece óbvio, mas hoje quase todos falam, falam, eu digo para você estagiário, que você ainda, caso ainda não tenha, fala pelo menos uma outra língua, no mínimo, é obrigatório nos escritórios, nos órgãos, você ter pelo menos uma outra língua, fora o português, isso aí parece básico, hoje reduziu muito, quase todos falam uma outra língua, mas é fundamental pelo menos você ter o inglês, o básico, isso é básico, o ideal é ter duas, mas com uma já é o bom começo.